Olá, estamos aqui. Cláudia Fumi, Linguagens, no EXP Resolve. Para a gente fazer essa questão aqui que a gente já viu, que tem uma entrevista, um gênero textual, que o Enem gosta de trazer. Entrevista com Terezinha Guilhermina. Bom, precisamos saber quem é, né? Terezinha Guilhermina é uma das atletas mais premiadas da história paraolímpica do Brasil. Olha aqui, a paraolimpíadas. E um dos principais nomes do atletismo mundial. Está no Guinness Book de 2013-14, como a cega mais rápida do mundo. Terezinha Guilhermina. O texto permite relacionar uma prática corporal com uma visão ampliada de saúde. Então, isso aqui é o conhecimento prévio que está sempre nas questões em que a gente vai trazer aquilo que a gente já conhecia. Eu vou fazer aqui a questão, mas eu vou fazer a utilização daquilo que eu havia estudado. Então, eu já estudei e eu trouxe aqui a saúde vista não só como questão do indivíduo, mas a saúde numa visão ampliada, que é considerar o quê? O que é isso aqui? É considerar que o ser humano é uma pessoa que participa da sociedade e que essa sociedade faz parte do que é a saúde dele. Ele integra a sociedade. É isso aqui que a gente vai trazer de conhecimento prévio. E aí ele diz assim, o fator que possibilita identificar essa perspectiva. Qual a perspectiva? A prática corporal com uma visão ampliada. Aí a gente vai dizer que qualquer fator que esteja associado, não só ao indivíduo, mas ao conjunto. Por isso, a gente vai utilizar aqui, olha, quais desafios você teve que superar para se consagrar como atleta profissional? Considero a ausência de recursos financeiros nos três primeiros anos da minha carreira como meu principal desafio. A falta de um atleta guia para me auxiliar nos treinamentos me obrigava a treinar sozinha e, por não enxergar bem, acabava sofrendo alguns acidentes, como trombadas e quedas. Isso aqui é a explicação do que aconteceu com ela em relação à falta de recursos financeiros. Como está a preparação para os Jogos Paralímpicos? Estou trabalhando intensamente, com vistas a chegar lá bem melhor do que estive em Londres. E, por isso, posso me dedicar a treinos diários, trabalhos preventivos de lesões e acompanhamento psicológico nutricional da melhor qualidade. Então, olha só. A prática corporal aí é o atletismo. E a visão ampliada de saúde é dizer que a saúde, nesse caso da prática corporal, está associada a aspecto nutricional, sim, mas não é esse que está aqui. A condição financeira, sim, que é justamente essa visão ampliada que nós temos aqui. A prevenção de lesões está dentro do esporte mesmo, o treinamento esportivo está dentro do esporte e o acompanhamento psicológico também faz parte. Então, é entender que, quando a gente fala num atleta, um atleta de corrida, o que acontece com esse atleta de corrida? Ele tem aí uma condição que é o acompanhamento psicológico, o treinamento esportivo, o aspecto nutricional, a prevenção de lesões, mas tudo faz parte do ambiente. E a visão ampliada é a condição financeira. Eu posso comprar um tênis que custa 50 reais ou eu posso comprar um tênis que custa 500 ou 1.000 reais. Então, como é que eu vou treinar? Eu não tenho dinheiro, eu vou treinar descalço. Isso aqui é enxergar o atletismo numa visão maior do que somente aquela que seria o esporte. Fato isso, a gente sabe que a questão é de conhecimento prévio e a gente faz com mais tranquilidade. Estou esperando você na próxima questão.